O Pai de Santo disse que se eu sair da casa, ele vai amarrar meus guias para que fiquem lá, para que não saiam da casa. Se eu sair, eu vou sozinho, os meus guias ficam. E aí? O que eu devo fazer? Qual é o procedimento? O que é real nisso tudo? Vem comigo, vamos falar sobre mais essa prática da doutrina do medo. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda, sou Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote e umbandista do terreiro de Umbanda, Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E eu peço para você, logo de cara, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, né? E ativa o sininho para todas as notificações, deixa o seu like, que é muito importante, faz toda a diferença para a gente. Deixa também o seu comentário sobre esse vídeo aqui. Você já viu algum Pai de Santo, alguma mãe de Santo dizer para o médium, se você sair da casa, os seus guias vão ficar aqui, os seus guias não vão com você, eu vou amarrar os seus guias para ficar aqui, você vai embora sozinho? Pois é, esse tipo de relato é comum, infelizmente, né? Por mais que a gente lute pelo estudo, pelo ensinamento, para que as pessoas tenham o conhecimento necessário e entendam o que é verdadeiro e o que é marmotagem, o que é mentira, o que é doutrina do medo, mesmo assim, as pessoas, o umbandista em especial, ele se recusa a estudar, a conhecer. E é muito engraçado que a gente vê, assim, alguns pais e mães de santo, né? Principalmente, com todo respeito, alguns mais antigos, que nós respeitamos muito, mas que, em determinados momentos, falam para os médiums, né? Não é preciso estudar. E aí eu começo a me perguntar, você que diz para o seu médium que não é preciso estudar, você está com medo do que, exatamente, né? Por que que ele não pode estudar? Por que que ele não pode estudar? Essa é a grande pergunta, né, que a gente faz. Por que proibir uma pessoa de conhecer algo? Por que proibir uma pessoa de conhecer sobre a espiritualidade, sobre a umbanda, estudar, evoluir? Não é um médium que vai passar a te ajudar mais? Então, por que você disse que não pode estudar, né? Ah, o aprendizado da umbanda é no chão do terreiro. No chão do terreiro, você recebe a sabedoria de umbanda. A sabedoria de umbanda é lidar com o caboclo, com o preto velho, ao pé no chão, é sentir o dia a dia do trabalho, da gira, entender como as entidades agem. E se a sabedoria da umbanda, o conhecimento sobre a umbanda, ele vem de outra forma, ele vem através do estudo. E muitas pessoas, sem o conhecimento da umbanda, caem em marmotagens, caem em mentiras, em situações totalmente desagradáveis e irreais que nós chamamos e classificamos como doutrina do medo. Então, determinada pessoa está lá no terreiro, por algum motivo ele resolve que ele não quer mais ficar naquela casa, ele quer ir embora, ele vai procurar outro lugar. E aí o pai e a mãe de santo ameaçam, dizendo o seguinte, se você for embora, eu vou amarrar os seus guias e seus guias ficarão aqui. Bom, primeira coisa, se o pai ou a mãe de santo te fala isso, já é o primeiro e o principal motivo para você ir embora. Não tem nem o que conversar mais. Pega as suas coisas, como eu gosto de falar, pega os seus panos de bunda e vai embora. Não deixe na casa nada, não deixa quartinho, não deixa vela, não deixa nada que seja seu. Leva tudo embora. Você tem direito a levar tudo. Inclusive, se te impedirem de levar e você tiver testemunha de que aquilo é seu, você pode inclusive chamar a polícia, porque ninguém tem o direito de reter material seu, qualquer coisa sua, né, indevidamente. Nem um terreiro de umbanda. Então, se você tiver problema, você pode sim chamar, acionar a polícia para retirar aquilo que é seu. Esse é um ponto que a gente tem que ter em mente aqui. Outra coisa. Guia espiritual. Eu vou amarrar o seu guia. A pessoa está se achando muito poderosa, né? Eu vou até, eu acho que eu vou pôr na capa desse vídeo aqui um boiadeiro, um laçador de gado, né? Um cara laçando ali. Porque não é possível. Ele se acha o super plus fodão, né, do universo. Desculpem a palavra, mas ele se acha o máximo. Ele tem poder para laçar o guia. Então, por que você não laça para a minha mega cena, né? Para eu poder ficar milionário? Eu te pago um terreiro lá, onde você quiser, e vou viver minha vida, né? Você pode até ficar com os guias, não é isso? Já que você faz tanta questão. Então, gente, presta atenção. Guia espiritual é a entidade de luz. Guia espiritual, ele vem para te acompanhar. Ele vem como seu mentor desde o seu nascimento. Ele vem de berço, né? Como foi dito por uma irmã ali nos comentários do YouTube, ele vem de berço. Então, ele vem com você desde antes de você chegar nessa vida. Não é um pai de santo mequetrefe, uma mãe de santo marmoteira que vai tirar ele de você. Meus irmãos, por favor, vamos abrir a mente, vamos clarear a nossa visão, né? É preciso entender, a espiritualidade é independente. Até mesmo questões doutrinárias, né? Você vai lá no meu terreiro e eu pratico de um jeito. É uma questão cultural. Eu pratico daquele jeito por uma questão hereditária cultural. Você vai no outro terreiro e pratica de outro jeito. Não sou eu que estou certo e ele está errado. Nem ele está certo e eu estou errado. Os dois estão certos, cada um dentro da sua cultura. E o guia espiritual, ele tem liberdade suficiente para se adaptar a um e se adaptar ao outro. Então, a espiritualidade, ela é livre. O guia espiritual é livre para trabalhar. O guia espiritual, ele está com você por escolha dele. Ninguém te deu esse guia. Ninguém chegou para você e falou, olha aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Eu tenho um guia aqui. Ah, tem um pena branca aqui, ó. Toma um pena branca para você. Para você, eu vou dar um sete espadas. Toma um sete espadas. Ah, você te xangou, eu vou te dar um sete pedreira. Pera aí. Não é assim que funciona. O guia espiritual, ele já se vincula a você antes de você encarnar. Enquanto você ainda está na espiritualidade definindo qual será a sua missão, como você vai resolver os problemas que você tem para resolver durante essa vida, ele já está ali acompanhando. Ah, mas todo mundo tem essa escolha de missão? Aí já cabe a um outro vídeo, né? Por quê? Alguns irmãos, eles são compelidos a encarnar porque estão em desequilíbrio, estão em desequilíbrio extremo, estão negativados. Então, eles são recolocados ali compulsoriamente na encarnação. Para estes, o mentor, ele vem como um fiscal, né? Ele é escolhido pelas forças espirituais que estão realizando aquela ação. E dizem, ó, você fulano, vem cá, acompanha essa pessoa aqui, tal. Ele vai ficar com você? Não, ele não vai ficar 24 horas com você. Até porque ele tem mais o que fazer da vida dele, né? Ele tem toda uma vida espiritual para cuidar. Ele tem os seus entes queridos e familiares que continuam na espiritualidade. Ele tem os seus entes queridos e familiares que estão encarnados e que de vez em quando ele vai lá dar uma olhadinha. Ele tem todo aquele povo do terreiro que ele ajuda, né? Ele não fica 24 horas do seu lado. Ninguém fica 24 horas do seu lado. Tem momento que você está sozinho? Tem. Tem momento que você está sozinho. Ah, eu sinto o tempo todo. Então, você tem que definir melhor o que é sentir. Que tem alguma coisa errada. É igual coração. Se eu falar para você prestar atenção no seu coração, você vai sentir ele batendo. Você coloca a mão aqui, fecha o olho, você percebe ele batendo. Mas você não percebe ele batendo o tempo todo. Tem hora que as coisas não estão rolando, não está acontecendo. Ele está batendo, mas você não está ali percebendo, prestando atenção, contando os batimentos. O guia espiritual, ele não está o tempo todo com você. Ele sai, ele vai fazer outra coisa, ele vai resolver outros problemas. Ele também tem a vida espiritual dele. Então, esse guia espiritual, ele já veio de boa vontade para você. Ele tem as coisas dele para fazer. E aí vem um pai de santo, um suposto pai de santo, né? Porque não dá nem para dizer que é pai de santo. Um dirigente espiritual, um suposto dirigente espiritual. Um qual quer dizer, olha, eu vou prender o seu guia e vou segurar aqui. Boa sorte. É isso que eu falaria. Ah, é? Vai, boa sorte. Então, até a próxima. Nos vemos, faça bom proveito aí do que é que você vai aprender. E vai embora. E acabou. E se você tinha motivos para sair da casa, esses motivos não têm mais valor. O principal motivo, o motivo que realmente tem valor para você sair nesse momento é essa atitude. Então, o pai de santo, a mãe de santo que te ameaça, fala que vai pegar seu guia e prender na casa. Ou que seu guia... Eu que te dei o seu guia, você não me deu nada, né? Você me deu o meu guia? Cria vergonha na cara, né? A pessoa acha que te deu o guia, que colocou o guia na tua cabeça. Não colocou nada na tua cabeça. O máximo que uma pessoa pode pôr na tua cabeça é minhocas, né? Cara, minholas. Ou chifre, né? Chifre também alguém pode pôr na sua cabeça. Agora, se a gente for falar de guia espiritual, ninguém vai pôr nada na tua cabeça. Fique tranquilo. Os seus guias, os seus orixás, as suas forças espirituais, vêm de fábrica com você, né? Quando você nasce, eles já estão vinculados a você. E estarão vinculados independente da vontade alheia. O pai de santo, a mãe de santo ali que está falando mal de você, que está falando mal do seu guia, pode se contorcer no caixão depois de morto. E mesmo assim, o guia continuará vinculado a você. Então, é muito comum você ver pessoas que não aceitam a espiritualidade alheia, querem sempre ser mais, né? Aí, o pai de santo vê que o médium incorpora um, sei lá, um caboclo, sete encruzilhadas, e aí ele resolve que, então, o dele é o sete encruzilhadas das montanhas voadoras do além, porque ele tem que ser mais, né? Então, não alimente, não dê espaço para a doutrina do medo, não dê espaço para a vaidade de pai de santo e mãe de santo. Pai de santo, mãe de santo, tem uma tendência muito grande à vaidade, né? É muito comum os filhos olharem e falarem, Ah, meu pai é super humilde. Mas aí, quando você vai analisar friamente, você percebe que a maioria tem muito mais vaidade do que os próprios médiums. Haja vista o fato de não permitirem que os médiums busquem conhecimento ou estudem, né? Por que eu não quero que o meu médium estude? Porque ele vai se tornar melhor que eu? E eu não posso ter alguém melhor que eu na minha casa? É isso que eles pensam, é isso que eles fazem. Enfim, então, estude, procure conhecimento, para de bobeira, não deixe-se levar pela doutrina do medo, tá bom? Ameaçaram você? Vira as costas e vai embora. Um lugar que ameaça não é digno de ter a sua presença, não é digno de ter a presença dos seus guias. Um lugar que ameaça, um lugar que engana, um lugar que mente é digno de fechar. Então, não deixe, não permita que isso aconteça, vire as costas e vai embora. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, não esquece de curtir, de comentar aqui embaixo, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no cantinho, cadê? Aqui, vai ter um botãozinho aí para você se inscrever, e vai ter aqui no meio também, vou deixar dois vídeos e um botãozinho para se inscrever aqui. Então, se inscreva no canal, um grande abraço, Axé!